Quando o assunto é departamento médico, o Flamengo é referência, assim como é dentro de campo. Mesmo assim, o clube segue buscando melhorias para a estrutura do setor. Na sexta-feira, 11 de setembro, o clube recebeu uma máquina que vai ajudar na tratação de lesões dos atletas Domingão. De acordo com o chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, a câmara hiperbárica também é uma excelente ferramenta para ajudar na recuperação dos atletas entre um jogo e outro, principalmente em um calendário tão apertado. A gente está trazendo uma câmara hiperbárica. É uma coisa que o Flamengo já queria há muito tempo e a gente conseguiu agora. Talvez neste ano, no melhor momento, pois o calendário é muito extenso, encurtou nosso período de recuperação e descanso entre jogos. A medicina hiperbárica, além de tratar lesões e patologias, vai ser uma ferramenta muito útil no recovery, na recuperação dos atletas. Aqui a gente não mede nenhum esforço para trazer o que tem de mais moderno e vanguardista para o Flamengo, para promover a saúde e o rendimento dos nossos atletas. A gente fica feliz porque este ano a gente sabe que tão importante quanto treinar e jogar, vai ser conseguir recuperar eles, jogadores, nesse curto espaço de tempo, disse o Dr. Tamnuri. Referência na medicina esportiva, o Dr. Márcio Tamnuri é um dos especialistas da área. Entidades como CBF, Conmebol e até a FIFA já consultaram o Dr. Tamnuri para a criação de protocolos para diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus, desde que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em março deste ano. Muito se especulou durante a semana que o ALFAT, da Arábia Saudita, iria desembolsar cerca de 30 milhões de reais para contratar o atacante Vitinho, do Flamengo. No entanto, essa oferta ainda não chegou na mesa do presidente Rodolfo Landin. E acordo com o jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, a única proposta que o mais querido recebeu pelo atacante de 26 anos foi de 5 milhões de dólares, prontamente recusada, também oriunda do mundo árabe. Vitinho foi contratado pelo Flamengo no segundo semestre de 2018, e custou 40 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Na época, foi uma novela para conseguir convencer os russos do CSKA. O contrato do jogador com o clube vai até dezembro de 2022. Nos bastidores, Dominic também conversa com os dirigentes do Flamengo sobre reforços. E a chegada de um lateral-direito continua em pauta. Guga, cotado para a lateral-direita, perdeu força. O Atlético Mineiro fez jogo duro, pediu altos valores e o clube decidiu esperar. As representantes e o próprio jogador enxergam com bons olhos uma ida para o rubro-negro, mas não pretendem forçar uma saída pelo bom relacionamento com o galo. Com isso, o Flamengo já observa outras opções no mercado e vê potencial num jovem da Juventus, da Itália. De acordo com o jornalista Victor Gomarro, o Flamengo fez uma consulta por Lucas Rosa, que atua no time Sub-23 do clube italiano. No Brasil, o jogador teve passagem pelo Palmeiras e foi revelado pelo Taubaté. O atleta tem desejo de permanecer no futebol europeu, mas a sondagem do Flamengo balançou o Lucas. O treinador, Dominic Torrent aprovou a eventual chegada do jovem de 20 anos, empresariado por Perry Guardiola, irmão do famoso treinador e multicampeão Pep Guardiola. A tendência é que as conversas sejam intensificadas nos próximos dias. Se avançar, uma proposta deve ser oficializada. Segundo o Transfermarkt, ele tem contrato até junho de 2021 com a Juventus. E aí